Olá, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês algumas dicas de reciclagens para elaborar atividades para crianças com transtorno do espectro autista ou TEA. Alguns aqui, alguns potinhos desse tem atividades bem divertidas, bem criativas para vocês trabalharam com criança que está sob os seus cuidados, crianças que estão exercendo atividades tanto com você em casa, mãe ou professores aí na escola. Este aqui é um potinho de margarina feito com enviar e palitos de picolé para vocês trabalharem cores, trabalhar cores com criança. Pode usar diversas cores, né? Tem palitos que nós encontramos já pintados ou que vocês também podem usar uma tinta e pintar. Ao manusear, a criança vai desenvolver também a coordenação motora. Ela vai ter, né, com o auxílio de, com seu auxílio também, desenvolver outros tipos de atividades, como transporte, transportar daqui para cá. Isso é muito importante, a sequência para criança autista, cores, quantidades. E aqui já um nível mais, né, adiantado que são as sílabas complexas. Alguns já conseguem identificar, ler, e aí vai lendo com a sua ajuda. Ele coloca a mãozinha aqui, tira a sílaba e vocês podem fazer um ditado, né, oral. Esse aqui é um ditado divertido. Foi usado EVA brilhoso, né, o simples e uma latinha de leite. A criança coloca a mãozinha aqui e tem um ditado divertido. O que será um ursinho? A criança, você vai auxiliando, principalmente a criança que tem dificuldade na comunicação não verbal, interação social, coco. Faça com que você fale e a criança vai repetindo. Principalmente aquelas que vocês estão trabalhando a comunicação verbal. Aqui já é o alfabeto. Eu vou usar do mesmo tipo de material. Este aqui é um potinho de sorvete. Vocês podem fazer a decoração a gosto, né, e aqui ele vai encaixando, tentando fazer algum objeto. Enquanto, em cada, cada pecinha de encaixe, você pode colocar uma letra. As crianças que tem o início com L, com O, com A, com B, pode ir trabalhando também o nome, cores, formas, tamanho e encaixar. Todos esses aqui são para a criança tentar pegar. E esta lata aqui, você pode fazer uma lata maior, bem decorada, onde você pode guardar diversos objetos, né. Pode guardar objetos, o alfabeto, pode guardar pecinhas, pode guardar aquele material para trabalhar numerais, né, palitos, carrinhos. E aqui são as sílabas simples. São as sílabas simples. Sempre faça assim, ó, cotadinho, com a tesoura, em forma de estrela e tirar as formas simples, ó. Vai ajudando a criança a ler. Algumas já conhecem. Saiu da família do C, da família do S, da família do K. Aí vocês vão tentando, aqui também vocês podem usar na matemática, né, os numerais. Pode também por frutas, eles tentarem com o nome da fruta, né, formar. Por exemplo, caju, colocar o caju e ir formando aqui na mesa. Essas aqui são dicas de potinhos. Aqui tem este aqui também feito todo com latinhas para guardar materiais aqui na mesa. Olha que lindo. E aí são algumas peças feitas com reciclagem para você trabalhar com o autista. Ganhe a atenção dele, ofereça ao aluno autista uma atividade que seja do interesse dele para que você possa interagir e ele também possa intermediar com você. ter uma interação de professor, aluno ou mãe com a criança. Eu amo trabalhar com o autista. Que Deus abençoe todos vocês. Então, para vocês. Oi, senhora. Oi, no céu.